O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas fez uma alerta nesta quinta-feira sobre uma tentativa de golpe utilizando ilegalmente o nome e a logomarca do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. De acordo com o órgão, alguns eleitores de Alagoas têm relatado o recebimento de mensagem pelo celular via SMS informando que o título estaria irregular e com um link para regularizar a situação eleitoral. O link fraudulento inicia com o nome autorizar.com. O link trata-se de um golpe que pode copiar os dados do seu celular. A Justiça Eleitoral não envia mensagens aos eleitores sobre eventuais irregularidades e orienta a não clicar neste tipo de link e a não efetuar qualquer tipo de pagamento. Fabrício Camboim para a Rádio Difusora de Alagoas. A Justiça Eleitoral de Alagoas 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 A Justiça Eleitoral de Alagoas